Casimiro comenta sobre vídeos do Primo Rico. Ele vai falir a KZTV em um mês. Caralho. Obrigado por tudo. Dúvida genuína. Você pretende assistir o Valuation que o Primo Rico fez de você? Entenderei as razões se a resposta for não. Não, óbvio que não, cara. Porra, já comentei sobre esse vídeo aqui com todo respeito a ele, né? Ele errou tudo que ele falou. Falou que eu recebi 250 mil da TNT, mano. Só aí já acabou, tá ligado? Não tem o que... Caralho! Porra, tá desconexo do mundo ele, porra. Eu achei que ele ia ser um pouco mais político do jeito que ele ia falar. Achei que ele ia ser um pouco mais panos quentes. Tá nem aí que se foda. Tá tudo desconexo fora da realidade. Porra, tá desconexo do mundo ele, porra. Ele tem que fazer... Eu vou passar a KZTV pro nome dele. Pra ele pagar as pessoas. Vai falir a TV em um mês, porra. 250 mil pra mim, cara. O cara é porra. Não, vamos fazer aqui uma... Eu vi que o... Kleber Machado recebe 300 mil. Então ele deve receber 250. Pô, meu camarada. Se eu receber 250 mil da TNT, eu nem fazia live, porra. Mano! Eu acho que eu fui fazer live por quê, cara? Porque eu recebia... Quarto de milhão? Mas, enfim... É... Ele tentou fazer um conteúdo diferente lá e tudo mais. Ele só errou tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas... A ideia é bacana. Eu não vi o vídeo todo. Você compreende que, aparentemente, ele errou até a parte que ele tinha o print do Casimiro. E tinha os números de sub, caralho, quatro. Alguém me falou essa porra. Falou, caralho, mano. Quanto é que tu recebe? Um amigo meu, assim, falou, quanto é que tu recebe na TNT, mano? Eu falei... Porra, respondi a mesma coisa que eu responderia pra vocês. Falei, qual é, mano? Deixa eu te perguntar. Tu é meu contador? Porra, que porra é essa? Falei, não. Porra, porque o Primo Rico falou que tu recebeu 250 mil. Falei... Quê? Como? Porra! Aqui... Moleque, eu já... Pô, sem sacanagem, mano. Pô, eu não... Cara, sem sacanagem. Eu não recebi 250 mil da TNT em oito anos que eu trabalhei lá, somando. Caralho. Não recebi nem... Caralho, pô. Aí, se eu for fazer a matemática aqui, vocês vão chegar no número, mano. Mas deixa como está. Caso é 2K limpo na TNT? TNT... Saudades, TNT. Inacreditável, inacreditável. A quantidade de gente que deve acreditar... É, bizarro. Vocês estão ligados que esse canal, no caso, o canal do YouTube, voltou por causa da TNT, né? Por causa de um job que eu fiz com a TNT quando o canal estava parado. E aí, foi o que teve... Foi o que deu grana pra poder... PÁ! Voltar. E fazer, e acontecer, e comprar equipamento, e tudo mais. Sarro, pô. É bizarro, porque é uma desinformação fodida. É porque esse conteúdo, que eu não acredito nesse tipo de conteúdo, tá ligado? É um conteúdo que... Ele só leva a desinformação... Olha lá. E não leva a lugar nenhum, tá ligado? Eu sei que muitas pessoas têm curiosidade de saber quando que as pessoas recebem. As pessoas começam a fazer falsos julgamentos e pensamentos completamente malucos, tá ligado? Olha aí, ó. Casé sobre Primo Rico. Faz pensamentos falsos e completamente malucos. Olha, o bait tá pronto. Então, tipo assim, o conteúdo que ele faz de educação financeira, eu acho ok. Eu não tenho o que falar, porque eu não entendo porra nenhuma. Mas esse tipo de conteúdo, mano, é uma fofoca, né? É o choquei econômico, né? Mas que porra, não tem jeito. Aqui no chat mesmo deve ter gente... Primo Rico é o choquei econômico. Casé disse. Thumbnail. PÁ! Olha aí, ó. Parceiros? Guto, Cazé. Mas, porra, eu trabalhei muito... Não, porque eu tenho trabalho tanto tempo quanto a TNT assim, né? Foi algum mesmo. Tempo na TNT recebendo 500 reais. Depois, 650. Depois, eu fui pra 900. Mas, enfim. Ano. Aí, ó. Caralho. 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 A gente falou 2K limpo? Tava sendo muito... Mas, muito... Muito... Fala, felizinho falando 2K. Queria ele, aparentemente. Meu amigo. Terminei o meu contrato com a TNT, que eu ainda não terminei, inclusive, né? Eu tenho que terminar, mas a gente já terminou. É... Com o mesmo contrato que eu comecei. Então, foda. Foda. Obrigado, BombCrito. Obrigado, BombCrito. Quantos apostos de mão de distância entre o Guto, o Cronossário e o Cazé? Acho que é um só. Tem uma pessoa só entre a gente. Eu já recebi menos? É foda. Não tem jeito. Todo mundo tem... Porra. Ninguém começa recebendo... Agora é orar, filho. Fazer o que eu sei. Isso é na casa dos mil? Ah, é, pô. Não, é isso. 500 mil reais que eu falei. Eu comecei recebendo 500 mil. Depois 600 mil. 950 mil. E aí, foi pra um milhão. Logo no segundo ano, já tava com um milhão. Quando eu fui efetivado, aí eu comecei a receber um milhão e oitocentos. Foda. Nesse mês eu ganhei o craque do mês. O povo pensa que jornalista ganha pra caralho. Só quem trabalha na área sabe como é foda o mercado da produção. Poucos mesmos são os que ganham bem pra caralho. Cara, esse salário aí, cara, que o Primo Rico pensou, 250 mil reais, eu imagino, tá? Eu imagino que só os caras da Globo recebam poucos caras da Globo, mano. Uma pouca coisa mesmo da Globo. E só a Globo. É... É foda, mano. Ô, Globo. Uma pica, às vezes eu... Globo, 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 Globo. O TV Globinho tá pronta pra ser voltado, sabe? A gente tá no momento de lançar uma TV Globinho de noite, Globo. Eu não vou nem falar, Globo. É a TV Globinho de noite, o povo quer assistir coisa na TV, mas quer de noite, porque o pessoal fica cansado do trabalho. Hoje em dia, desenho, é 100% pro público adulto. Esquece as crianças, as crianças estão no TikTok. Bora pra TV Globinho de noite. Bora, Globo. Hoje, então, mano, eu nem consigo imaginar como é que tá, mano. Às vezes chega uma galera e fala assim, Casimiro, comecei a fazer jornalismo inspirado em você. E eu fico, tipo... Com o Guto apresentando... Lógico, 100%, né, Globo. Eu que dei a ideia aqui, eu que tá ali dentro do projeto, bora nessa. Pariu, cara. Poucos, não? Pô, tá brincando. TV Glutinho? Pouquíssimos, cara. Não é poucos, não. É pouquíssimos. 250 mil reais, cara. Tu sabe o que é 250 mil reais, cara? É pouquíssimos, cara. No esporte, então, esquece, pô. Tá ligado? No esporte, então, esquece, cara. 250 mil reais por mês, cara. É muito dinheiro, cara. Alguém tem 250 mil pra me dar aí? Inclusive, vocês acharam... Vocês acharam os herdeiros pra trazer pro chat já? A gente já começou o nosso esquema de pirâmide? De... De... De sub, multinível? A gente já começou o nosso esquema? Eu tô sentindo falta dos herdeiros aqui. Cada um traz dois. Doi palito, a gente resolve. Que isso, cara? Não conheço? Aí que tá o erro. Tem que ir no chat... Da outra galera, ver quem doa muito e ficar interagindo até trazer. Não, esquema de pirâmide, eu errei o nome. Eu errei o nome, eu errei a palavra. Não tem nada de pirâmide. E, cara, tipo assim... Pensa no cara mais renomado que tu pensar de qualquer outro canal que não seja Globo. Esse cara, ele... Não recebe tanta coisa assim, não, velho. É papo reto mesmo. É... Tipo... Foda. Tu vem através do Júnior depois que você é da Globo? Não vi, mano. Agora, pô, se tu vier e falar... Pô, o William Bonner. O Galvão Bueno. O Galvão Bueno é outra parada, mano. Pô, é foda. Tô falando de jornalismo. Ah, e o Faustão. Pô, o Faustão, ele não é jornalista. Já foi. Ele é apresentador hoje. Entretenimento, tá ligado? Tô parada, pô. É. Aparentemente as coisas não são tão... Não são tão simples assim, não é mesmo? E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma Roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro. Tchau.